Eu moro lá no sertão, muito distante daqui Num ranchinho haverá chão, coberto de taguari Tenho um cavalo ligeiro, que nem esse eu nunca vi Tenho uma viola afinada, pra tocar nas arvoradas Quando canta juiti Sou um violeiro de fama, mas nunca me convenci Quando eu chego no fandango, faço as peias cair Bato pé e sapateio, faço a poeira subir Eu só canto de viola, mas é o que me consola Eu cantar da juiti Sou um mineiro de gosto, porque sem me advertir Também muito em burro bravo, sou peão e nunca caí Sou um caboclo de coragem, medo eu nunca senti Também não tenho tristeza, pra mim a maior beleza Eu cantar da juiti Fui passear na cidade, muitas coisas eu conheci Tudo lá é diferente, de todas as coisas daqui Também cantei de viola, fiz minha fama subir Pois a viola de um lado, cortei ao vir sossegado O cantar da juiti 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 Obrigado.